Agora preste atenção nesta história desta família aqui de Três Lagoas, que são apaixonados pelo Fusca e também pela Brasília. Eu fui conhecer de perto a família do Clayton e também da Marcela, mas deixa lá, roda a matéria que vocês vão saber. Hoje nós iremos conhecer uma história de amor. Amor de família, de pai, de mãe, amor inclusive pelo Volkswagen Brasília. E também pelo Fusca. E todo esse cenário amoroso nasceu um projeto que ajuda crianças. Então se prepare para conhecer a história do Clayton, da Marcela, da Antonella e também da Manuela. Mas antes vamos conhecer os protagonistas dessa história que vem sendo escrita aqui em Três Lagoas. Esse é o Fusca 1300, ano 1972. Daqui a pouco você vai entender por que ele está todo decorado assim. O Fusca é do Clayton, o chefe da família. E essa é a Brasília 1977, motor 1500. A Brasília pertence à Marcela e é ela que manda no chefe da família. Do amor pelos carros da Volkswagen nasceu a Manuela e a Antonella. Mas quem conta essa história desses carros é a Marcela. Eu fiquei desempregada. E aí a gente tinha a Manuela. E eu precisava ficar com o carro para poder fazer as entregas e o Clayton precisava trabalhar. E eu sou de Berigo e São Paulo. Aí a gente foi passear na casa dos meus pais e achou o Fusca. E estava num preço bacana e o Clayton falou, vamos levar ele para Três Lagoas. Eu falei, não anda, ele não chega. E veio, ele veio. Ele está aí até hoje, cada vez mais enfeitado. Aí depois de dois anos que a gente tinha o Fusca, a gente achou a Brasília. Como foi a Brasília? A Brasília é uma história que vale a pena contar. Calma, Marcela. Daqui a pouco você conta essa história. Porque ainda vamos falar do amor desta família pelos carros. E para chamar a atenção do projeto de arrecadação de brinquedos, Clayton resolveu decorar o Fusca. E assim, por onde ele passa, chama a atenção. Dois de criança eu tive amor pelo voo, que sempre é a Fusca. Meu sonho é ter um Fusquinha. Aí nasceu o amor pela Brasília também, que é a Brasília da minha esposa. E aí a gente tem esses dois carros aí, é muito amor. Com o amor declarado pelos carros, vamos falar do projeto que já tem dois anos. Onde toda a família se reúne para proporcionar alegria de crianças menos favorecidas. Ele sai por diversos bairros da cidade, sem avisar para não criar expectativa nas crianças, onde dou os brinquedos arrecadados. A gente tem a Manutela, tem o Instagram, tem o Facebook, o WhatsApp, eu tenho bastante contato. A gente faz a campanha um mês antes de entregar. Então a gente lança pedindo doações, ou em dinheiro, ou em brinquedo usado, ou novo. E o pessoal, o ano passado ajudou um pouco, mas esse ano a gente mais que dobrou a quantidade de brinquedos. Aí a gente ou busca na casa da pessoa, a pessoa traz aqui. E a gente conseguiu arrecadar esse ano 207 brinquedos para entregar agora no Natal. E a gente entregou domingo. Essa história de doação é contagiante, que até as meninas participam. A Manu e a Antonella fazem questão, inclusive, de doar os brinquedos que já não usam mais. Conta pra gente, Manu. Eu me sinto alegre e teve uma vez que na rua a gente foi entregar, eu me senti emocionada. Quase que eu vi umas crianças se alegrando muito. Eu fiquei emocionada que me senti alegre do coração mesmo. A gente, eu e o Antonella, doamos até um pouquinho de brinquedo lá, do nosso brinquedo. E com esse espírito natalino de ajudar o próximo sem medir esforços, que vamos encerrar contando a história da Brasília, que tem um significado muito grande para esta família. Conta pra gente, Marcela. O Clayton parou de beber e a gente tinha algumas coisas de bebida. E a gente trocou a Brasília por esse resto de bebida que nunca mais vai fazer parte da nossa família. Então, assim, ela é minha, com muito orgulho. Eu até me arrepio de falar, porque valeu a pena. Então, assim, ela é minha, com muito orgulho.